Vou mostrar agora como você instala dois WhatsApp no mesmo aparelho, no caso que eu testei no iPhone 4, você vai botando o iPad, o iPod Touch. Como você faz isso usando o APT25, que é um APT chinês, primeiro você tem que ter o WhatsApp já instalado, ativado, o meu já está ativado para mostrar aqui, já tenho aqui, já estou utilizando isso aqui, está aqui, isso, e já tenho isso, então o que eu vou fazer, eu vou instalar outro aplicativo do WhatsApp, e daí eu vou ativar também, aí você vai se perguntar como que vai ter outro WhatsApp, se o iPhone só pega um chip, não existe, desde a primeira, o 6 que saiu agora, não existe iPhone de dois chips, mas no caso eu vou ativar, eu tenho arquivos aqui, eu vou ativar eles sem chip, o próximo que eu instala aqui, eu vou ativar assim, chip, então você vai precisar desse APT aqui, esse aplicativo, você instala ele pelo Geobreak, ou você instala ele pelo PC, usando o PP25 para computador, eu vou abrir aqui para mostrar como você instala o outro WhatsApp, vou abrir aqui, não sei se dá para ver, legal, você vem aqui bem no cantinho aqui, nessa última opção, clicou aqui, é aqui a 1, não, deixa eu voltar aqui, voltei, é na terceira opção, deixa eu voltar aqui, não vai ver, você vem aqui na 1, 2, 3, terceira opção, você clicou aqui, vem aqui o WhatsApp, clicou, aperta aqui, aperta aqui, abre essa página, você clica aqui, e pronto, agora você tem que ter paciência aqui, esperar ele fazer um processo aqui, e se aguarda, até chegar ao 100%, vai continuar em outro processo, agora foi até rápido, pronto, e aí vocês podem instalar agora, e terminar todo o processo, chegar aos 100%, está sendo rápido, eu vou tentar fazer sem corte, sem corte para não ter dúvida, está aqui, aqui ó, ele está aqui, né, esse é o que eu já tinha, ele está aqui o novo, né, 2 WhatsApp instalados, o mesmo iPhone, esse aqui é o iPhone 4, né, por enquanto eu vou instalar 2, né, pretendo instalar 3, lá para o seu novo WhatsApp, né, para ficar com 2 ativos, vou mostrar aqui agora, você tem que ter o iPhone Box, né, iPhone Box, instalada no PC, no seu computador, Facebook, iTunes também, Aí tem uns arquivos aqui que eu já tenho salvo esses arquivos, né, pra ativar o WhatsApp, né. E tem que ter também um, tá aqui o meu, ó, que eu tô usando esse aqui, esse aparelho aqui que tá com o chip que eu vou usar pra receber o código, né, de confirmação, ó, o WhatsApp. Agora eu vou aqui no notebook pra mostrar a você aqui o aplicativo que você vai ter que usar, né. Pronto, você abre, espera ele abrir, ele tem que estar com o iPhone conectado aqui ao USB. Pronto, deixa ele abrir, eu vou mostrar aqui o que você tem que fazer. Abrir aqui o iPhone box, vem aqui, ó, clica aqui nessa parte aqui, tá aqui os dois, né. Deixa eu abrir aqui o primeiro. Aqui, esse primeiro aqui é o que já tava instalado já, né. Esse aqui já tá instalado, eu volto aqui. Esse segundo é o que eu instalei agora. É o que você vai fazer, você vai ter que copiar os arquivos que eu vou te mostrar e colocar lá dentro dessa parte aqui. Deixa eu minimizar aqui. Esse arquivo aqui que eu tenho salvo aqui que é pra ativar o WhatsApp e mostrar aqui pro você. Você pega ele, né, copia, copia aqui, ó. Vem aqui, copia os arquivos, volta no iPhone box, clica aqui, ó. E cola aqueles arquivos dentro dessa pasta de um novo WhatsApp pelo iPhone box. Espera terminar o processo. Ele tá copiando ali os arquivos. Pronto, terminou aqui, já, né, já copiou os arquivos. Fechei aqui. Fechei tudo aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ó, no meu WhatsApp que eu instalei, que é esse aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, não tem dúvida. Esse aqui é o velho, já tá aqui. Vou abrir agora o novo que eu instalei, aqui. Abrir, tá aqui, ele tá pedindo o número, né. E eu vou pôr o número da Claro, né, o número que eu vou utilizar lá nesse meu WhatsApp que é o número 4, tá aqui. 7, 1, aqui. 7, 1. 8, 1, aqui, ó, no meu WhatsApp que é o número 4, tá aqui, ó. Caramba. Caramba. Tá pedindo pra restaurar do... Do Aikuj, eu vou tentar fazer isso, né. Pronto. Já era, resturei do Aikuj, né, e já foi. Pronto, olha aqui, tá aqui. Vou colocar uma foto. Tirar umas fotos Foto de até aqui Vou colocar um nome Mude Ok Pronto, já era Tá aqui Né? Dois WhatsApp E um só aparelho Tá aqui os dois Vou clicar mais uma vez Deixa eu ver se não tem dúvida Cliquei nesse É o meu antigo Tá aqui Né? Essa é a mensagem Saiu, voltei aqui Entrei Nesse aqui Tá aí, ó Pronto Dois WhatsApp Né? No caso, eu só não saí dele Né? Escretei nos falá três Né? Pra usar outros números Com Já vim ali Fatoriais na internet Falar sobre Né? No caso Do Sistema da Google No Android Você pode ouvir Mas eu acho que pode, né? Usar Os dois chips, né? No mesmo WhatsApp Não sei nem se foi o segmento Não fiz Ainda mais aqui Tá aqui, ó No IELTS Da Apple No iPhone 4 Dois WhatsApp Estelarem só para ele E já era Não sei nem se foi o segmento Não sei nem se foi o segmento Não sei nem se foi o segmento